Posso congelar meus óvulos após os 33 anos de idade? Sabemos que o recomendado é sempre congelar até os 33 como ideal, 35 com ótima chance de gravidez, mas depois dos 35 não vale a pena congelar? Sim, vale a pena congelar, sim, 35, 37, 38, 39, mas sempre precisamos discutir com o médico qual é a expectativa de congelar meus óvulos aos 33, aos 35, 37 ou 39 anos de idade. Por quê? Porque o potencial de cada óvulo vai ser diferente com a idade que nós temos e vai diminuindo a eficiência e vamos precisar de mais óvulos para conseguir um bebê quanto maior a nossa idade. Muito obrigado e continuem enviando suas dúvidas por mensagem. Obrigado. 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 Obrigado.